Léo da Lagoa Lequinho Campos Essa é pra todos os invejosos Enquanto tu tá aí parado criticando Eu pego meu barco, sigo em frente e vou remando Tá naufragando, na inveja se afoga Tá aí torcendo pra ver a minha derrota Enquanto tu tá aí parado criticando Eu pego meu barco, sigo em frente e vou remando Tá naufragando, na inveja se afoga Tá aí torcendo pra ver a minha derrota Nem é tão bom, mas é bom pra criticar Bota a cara na rua, tira a bunda do sofá Pra vocês nós somos paia e merecemos vaia Vocês se acham foda, canta pro rabo de saia E quer me ver parado, mas eu não tô Vocês cantam por fama, eu canto por amor Não é a troa que eu estou nessa porra há vários anos Quando eu comecei, você estava engaqueando Já passei dos trintão, é nós que tá O maga que é bom, tem história pra contar Chega, tá com nós nesse corre, tá somando Me desculpa aí se eu estou incomodando Enquanto tu tá aí parado criticando Eu pego meu barco, sigo em frente e vou remando Tá naufragando, na inveja se afoga Tá aí torcendo pra ver a minha derrota Enquanto tu tá aí parado criticando Eu pego meu barco, sigo em frente e vou remando Tá naufragando, na inveja se afoga Tá aí torcendo pra ver a minha derrota DJ Felipson, o melhor do som automotivo Nem é tão bom, mas é bom pra criticar Bota a cara na lua, tira a bunda do soltar Pra vocês nós somos paia e merecemos vaia Vocês se acham foda, canta pro rabo de saia E quer me ver parado, mas eu não tô Vocês cantam por fama, eu canto por amor Não é a troa que eu estou nessa porra há vários anos Quando eu comecei, você estava engateando Já passei dos trintão, é nóis que tá O maga aqui é bom, tem história pra contar Chega, tá com nóis nesse corre tá somando Me desculpa aí se eu estou incomodando Enquanto tu tá aí parado criticando Eu pego meu barco, sigo em frente e vou remando Tá naufragando, na inveja se afoga Tá aí torcendo pra ver a minha derrota Enquanto tu tá aí parado criticando Eu pego meu barco, sigo em frente e vou remando Tá naufragando, na inveja se afoga Tá aí torcendo pra ver a minha derrota Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Essa é mais uma exclusividade Obrigado.